O que é o Mestre Obi-Wan Kenobi? Aqui é o Mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucundem. E que as Forças Sombrias do Império tomaram o seu lugar. Esta mensagem é um aviso e uma lembrança a qualquer Jedi sobrevivente. Sabe qual é o segredo para caçar um Jedi, amigo? Não retornem ao templo. Eu não tenho pra onde ir. Eles estão me caçando. Você tem que me ajudar. É a paciência. Esse tempo já passou. E quanto às pessoas que precisam de nós? E quanto à luta? A luta acabou. Nós perdemos. O que aconteceu com você? Você já foi um grande Jedi. Os Lordes Sith são a nossa especialidade. Ele não é qualquer Jedi. Obi-Wan é um grande mentor. Na próxima, tente não perder. Esta arma é a sua vida. Então sabe o quanto o Mestre Yoda... Você é um grande guerreiro, Anakin. Tenha consciência. O objetivo de um Jedi é defender a vida, não tirá-la. Ótimo, Anakin. Ótimo. Poderoso como o Mestre Windo. Estou esperando. Você é muito audacioso. Passaram-se dez anos. Os anos o tornaram fraco. Olha só no que você se transformou. Num rato no deserto. O que você se tornou? Você me transformou nisto. Isso é tudo culpa do Obi-Wan. Ele é invejoso. Você é forte e sábio, Anakin. E tem me dado muito orgulho. Venho treinando você desde que era só uma criança. Eu lhe ensinei tudo o que sei. Ele está me reprimindo. E você se tornou um grande Jedi, além do que eu esperava. O menino que você treinou já não existe. Desvirtuado pelo lado sombrio. Eu não temo o lado sombrio como você. Consumido por Darth Vader. O jovem Skywalker foi. Você veio me destruir. Não me obrigue a matar você. Eu farei o que for necessário. A coisa ficou muito agressiva, Anakin. Misericórdia, derrota inimigos, Mestre. Tenha consciência. O objetivo de um Jedi é defender-se. Você não pode fugir ou não. Mas sua vontade se não pare a sua vida. A sua vida apenas conhece. Você permitiu que esse Lorde sofrido desvirtuasse sua mente. E agora? Você se tornou justamente o que havia jurado desse mundo. Aceite a derrota. Não ouça o que ele diz. Obi-Wan me disse coisas horríveis. Obi-Wan quer fazer você ficar contra mim. Você não vai tirá-la de mim. O seu ódio e a sua ânsia de poder já fizeram isso. Você subestima meu poder. Sua força retornou. Mas a fraqueza... Eu farei contigo, Anakin. A inha permanece. Eu farei contigo. E é por isso. É o seu fim, meu mestre. Que você sempre perderá. Anakin! Anakin. 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 Anakin? Sim, mestre. Você me transformou nisto. Eu sinto muito. Anakin Skywalker, este é Obi-Wan Kenobi. Oi. Eu sinto muito, Anakin. Foi tudo isso. Anakin morreu da mesma forma. Eu vou destruir você. Então, meu amigo, de fato, morreu. Você também é Jedi? Deus. Eu sou o que restou. Nem preste, meu querido Obi-Wan. Em circunstância alguma, abandone. Adeus, Darth. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Mestre Coego Mestre?